Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, vim aqui pra dar uma olhada na base da medalha, tropa. Cheguei aqui, tinha um platina aqui, já aqui descarregando o rastreador. Diz que tinha uns caras raidando, tropa. Eu vim correndo, já tinha me doado uma cama. E aqui já trouxe outra cama também, tropa. Ficar com duas, né bem? O cara falou, Alfa, tem uns caras aqui, os caras estão online aqui. Dá pra você vir dar uma olhada de quem que é a base. Só que aí veio aqui, os caras que matou ele, falou, não Alfa, os caras que me matou estão raidando a base. Eu já não vou ficar mais no servidor mesmo, tropa. Só que eu vou raidar essa base da medalha de qualquer forma, tropa. Tô esperando ver se os caras que estavam raidando aqui aparecem. Pelo jeito eles já carregaram o loot, né? Pra não conseguir pegar a medalha. Ó, já mataram ele ali. Vamos ver se esses caras querem fazer amizade, tropa. Se eles querem fazer amizade, eu vou raidar a medalha e vou doar a medalha pra eles. Eu acho que é base de hack, tropa, ó. É base de hack, tropa. Só hack e hack daí, ó. Ô, Platina infeliz. Bom, ele também não sabia, né? Diário, não sei das contas. Fala pra ele aqui. Não mata não, Platina, não mata não, Platina. Se matar de novo, aí já era. Platina, vem aqui, Platinovski. Eu vou raidar a medalha pra vocês. Aí, galera. Os caras vêm aqui, ó. Fiz amizade com eles, falei pra eles. Platina, não se preocupe, bem. Você tá jogando... É o alfa que tá aqui, bem. Não precisa. Ele tá falando, ó. O Gabriel tá aqui, ó. O nosso loot acabou. Eu falei, vixe, Platina. Se o loot acabou, não se preocupe, não. Loot é o que o alfa mais tem. Aí, galera. Voltei na base, peguei um SC4 já pra raidar ali rapidinho. Na verdade, como eu só tenho dois cofres, eu trouxe 10 SC4 e uma bomba óleo. Que vai faltar duas, né, tropa? São 12 SC4 e uma bomba óleo, né? Ah, vamos! Beleza. O Platin já falou, ó, alfa, mas você pode doar a medalha pra nós? Porque Platina, a medalha é sua, pessoal. Eu só quero raidar. Eu só quero guipar a base. Ainda mais agora que eu... Que provavelmente eu sei que isso aqui é a base de hack, né, tropa? Beleza. Oxi. Ó, tá vendo? Todo mundo juntinho, não fica olhando na... Todo mundo... Ah, eu vou olhar a bamba. Eu vou olhar colocando a bomba na parede. Não sei se eu consigo matar esse cara aqui, tropa. Pô, peguei a arma, boa. É, Platina, soca! Libera dano, libera dano. Morri com a bosta. Platininho. Ó, desgramado. Ah, não, aquele ali é o amigo. Falando pros Platininho. Platina, aceita amizade, Platinovski. Agora nós estamos tudo de amigo aqui, tropa. Só que tem mais um andando de pezinho aí, ó. Agora os outros caras que estavam no servidor também já veio aqui. Pra dar counter-hide, né, tropa? Vai, Platina, hide lá. Cadê a bombola que eu te entreguei? Sai daí, Platina. Larga o loot, depois você pega, Platininhovski, pelo amor de Deus. Coloca, quebra logo o gabinete e tranca a base. Depois você pega a loot. Cadê o gabinete? Meu Deus, esses platinhos não tem de ir, tropa. Cadê o Steel? Eu quero o Steel. Boa. Tá, Platininho, e aí? Cadê o gabinete, Platininhovski? Vamos, coloca o gabinete da base, meu Deus. Caraca, esse Platininho é muito atrasado, tropa. É lerdo. Pode ser assim, não. Isso é rápido. Ah, continuo a colocar o gabinete. Não, parece que abaixa mais gabinete, tropa. Tem gabinete por lá de fora também. É, eu acho que tem algum gabinete em cada canto. Eu tenho que voltar lá na base pra ver a bomba, olha. E aí? Eu não, não tá pegando, não. Aqui, ó, tem mais um. Ó, o cara, esse. Eu mato o cara lá pra atirar. Eu tô pelado, tô sem nada aqui. Abamba. Esse que é o problema, galera. A maioria dos caras que jogam em clã, é... Acostumam a fazer isso daí, ó. O que acontece? Os caras vai... Se tá raidando, tropa, os caras fica... Tipo, tem 10 pessoas no clã. Tem um colocando bomba. Os outros 9, em vez de dar cobertura, sabe o que a gente tá fazendo? Fica aqui em cima, tropa. Olhando pra ver a bomba colocando na parede. Pra ver o dano que falta pra raidar enquanto as bombas faltam. Tipo de coisa. Coisa que você não deve fazer. Se tem um colocando bomba, você tem que ficar dando cobertura, Platina. Olha em volta, vê se não tem ninguém pra matar o cara que tá colocando as bombas. Porque os caras que tacam a bomba, tem que ter cobertura. Pra poder não perder o loot de raid, velho. Acabou a bomba, vou lá na base buscar mais. Fala pra ele aqui. Vai, Platina. Quebra esse gabinel, você aí. Mete bala. Espera. Não, Platina. Não dá pra esperar. Olha o cara ali, Platina. Mata ele. É gasta. Ah, matou. Boa. Dá o loot. Dá o... Ele tinha matado um aqui e nem vi. Não tem... Ah, tem uma arma aqui. Pouca munição. Aqui já pegou tudo. Vai, Platina. Quebra esse gabinete, Platina. Só falta esse, meu Deus do céu. Se os caras vêm aqui quebrar, Platina, ele vai pegar a base pra eles. A medalha vai ficar pra eles. Não enrola não, bem. Quebra logo isso daí. Eu vou ter que ir lá na base, tropa. Os caras têm bombolho na mochila. Não sei por que que não raida. Eu não vou ficar esperando não, tropa. Aí, agora raidou. Mas fui lá na base, fabriquei bombolho, voltei e ainda não tinha raidado. Tem que ser mais rápido, cara. Tem que ser rápido. Não pode ficar pensando e olhando pras coisas. Os caras têm nada que envolvem. Os caras não vão ficar esperando não. Vou ripar agora, galera. A medalha deve estar aí pelo... No meio da fundação. Ou em algum lugar. Vamos ripando aí. Em algum lugar a medalha tá. Olha a medalha aqui, ó. Cara, o que pega a medalha some daqui pra base. Não, Pratina. Não é você não. É o outro. Vai, Pratina. Pega logo isso aí. Some daqui. Vai pra base. Vai, 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 vai. Celerra aqui. Tem um carro deles ali. Vai do carro e vai embora. Vai daqui, Pratina. Vai levar a medalha pra base, bem. Não fica aqui não, Pratina. Tem cara em volta. O cara que deu capa azul aí, ó. Igual o que veio aí com... Com lança granada. Mata todo mundo, tropa. Não sobe bem. Beleza aí, ó. Acabou essa base. É, uma vez. Ai, Pratina, infeliz. Ó, o cara. Eu falei, ó. Tá vendo? Se tivesse ficado aqui... A Badesa é aqui? Não, Pratina. Não deixa a medalha no Jarvan, não, Pratina. Não é pra você levar pra base. Pior que eles têm carro pra lá de fora ali, galera. É só montar no carro e sumir pra base. O cara vai vir raidar esse aqui. Ih, Pratina, vocês estão lascados. Vocês vão perder essa medalha ainda. Bom, tropa, vamos dar uma segurada aqui. Ajudar um pouquinho pra segurar essa medalha aqui, tropa. Acho que eles estão esperando pra poder levar a medalha pra base, mas já devia ter levado já, tropa. Eles estão enrolando demais. O cara vai vir raidar esse Jarvan aqui, ó. O cara vem aqui com três dinamites e o cara raida o Jarvan. Vai, Pratina, põe a cara aí, vai. Isso, sobe. Toma, morreu com a bosta. Só uma. Vem na cacholinha. Olha a Pratina voando aí, ó. Oi, Pratina, surpresa. Obrigada, morreu com a bosta. Você deve ficar pensando, tropa. Opa, que isso, Pratina? Fica aí, então, vai. Obrigada, morreu com a bosta. É, Jumper, você tá... Eu tô com uma arma R. Você tá com roupa de osso ou ferro, sei lá. Uma roupa de estilo, uma arma R é a mesma coisa que nada. Olha, tem coisa estranha aqui, tropa. Eu tenho um arrastador que tá tirando no chão. Ah, morreu com a bosta. O arrastador tá tirando no chão, tropa. Acho que tem hack aqui, olha aí, ó. Tem hack aqui, tropa. Tem hack aqui, galera. O arrastador tá tirando no chão, ó. Dentro da fundação. Nossa, foi só uma na cabeça. Corre, gazela. Corre, gazela. O hack tá aqui dentro da fundação, tropa. Aqui, ó. Aqui o hack aqui, tropa. O que eu falei pra vocês, ó. Falei, ó. Tá aqui, ó. E aí, Pratina, qual foi? Agarrar, dá com um hack mesmo, Pratinovski? Pratina? Vamos ver quantas rodas. Deve ter... Olha lá, 11 horas e 50 de jogo. Ah, foi lá. O hack tá aqui fora agora, tropa. Ah, Pratinavski? Olha ele aí, ó. Mas ainda foi de boa, galera. Não raidou, não. Se ele quiser, já teria raidado o gabinete ali, já. Ó, mas ele tá com bomba na mochila. Ai, Pratinavski, morreu. Nossa, só um também. E é isso aí, ó. Os clãs de hoje em dia, galera. É o que eu falo pra vocês, ó. Os caras vêm pra raidar, não conseguem. Faz o quê? Deixa o match hack na base, mano. Ao invés dos caras treinar, eles vão usar hack. Os caras tá com a medalha até agora do Jarvan, tropa. Eu já falei pra eles, cara. Tira essa medalha do Jarvan. Leva pra base, pelo amor de Deus. Eu achei até que ali era a base deles. Eu falei, Pratina, esquece isso aqui. É a base de vocês. Acabou. Fique na base pra poder doar o loot pra eles, tropa. Será que eu já vou sair do servidor, ó? Os caras chegou lá. Ele tá com arma agora. Os caras vai raidar aquele Jarvan, tropa. Eu tô falando pra ele. Vai, Pratina. Vai lá pra baixo. Vou dar permissão pra ele. Vou mudar a SCN dos baús tudo aqui, galera. O gabinete, essas coisas, eu vou deixar eles na amizade aqui com o amigo. E aí depois ele vem aqui e pega... Ó, os caras raidando lá, tropa. Aí, já deu liberação. Coitado, Pratina, tropa. Não adianta. Você vai perder a medalha, galera. Não tem o que fazer, não. Eles deram bobeira demais, tropa. Caraca. Ganharam a medalha e perderam. Ó lá, ó. Saque de dor. Ó, os caras já quebraram as camas, pessoal. Meu Deus do céu. Eu vou tentar ir lá ainda, galera. Vou tentar dar um conterrair nos caras. Então, os caras não vão dar bobeira, não. Os caras vão pegar a medalha e vão levar pra base. Não vão ficar deixando em Jarvan. Os caras não é bobo. Não, porque eles pegam a medalha no chão, já tinha que sair correndo pra base, tropa. Não adianta você deixar a medalha em Jarvan, não. Os caras vão ali e ficam perturbando, perturbando, descarregando o rastreador, uma coisa e outra. E quando você menos espera, o cara chega com um bomba e te raidando. Não dá tempo de fazer nada. Ó lá, destruiu o armário. Já era. Acabou, Pratina. Perdeu a medalha. Pratina. Aí, galera. Eu vim aqui pra ajudar a tentar dar um conterrair, só que os caras pegou a medalha e já sumiu pra base, tropa. Foi de carro. E eu tava trocando PVP com o cara que consegui matar o cara que tava matando todo mundo. Não adianta, né, tropa? Eu tava se achando matando todo mundo, aí bateu de frente com o alfa e se lascou, bem. Perdeu tudo que tinha aí, ó. O tanto de arma. Tudo de cara que ele matou. Não adianta, Pratina. Você não é bom, Pratina. Não é porque você fica matando todo mundo que você acha que você é bom, não. Você não é, bem. Você bate de frente com o alfa, você perde. Você sempre vai sair perdendo. Ó lá, os caras já levam a medalha pra base, ó. Já é. Quer ajudar, né, Pratina? Mas vocês também têm que se ajudar, né? Ah!